E aí, galera, beleza? Como vocês estão? Seus loucos da cabeça. Vocês estão de boa? Eu tô de boa. E você, amiga? Tô muito de boa hoje. Isso aí. Claro que a gente tá de boa. Por quê? O que a gente vai trazer aqui hoje no canal? Um vídeo que vocês adoram, que é trolando o Mike021. Vocês vivem pedindo isso, né, gente? Lógico, ele vive trolando a gente. Por que não a gente trollar ele? E agora é duas cabeças pensando, né? Então... Claro, a trollagem vai sair bem melhor, meu bem. Porque a gente é dessa. Não somos obrigadas a nada. E na trollagem de hoje, o que a gente pensou aqui, ó? Ele tá lá no quarto tomando banho. Mal ele sabe o que está por vir. E eu e a Bruna pensamos em pegar o carro dele. Despedido, né? É, o querido Audi. Óbvio, né? Sem pedir permissão. Óbvio. E o que vai acontecer? A gente vai dar uma voltinha de Audi. E no meio do caminho a gente vai ligar pro Mike e falar assim... Mike, a gente bateu seu carro. Claro, né, gente? Desesperado, chorando, quase tendo um treco, a outra quase morrendo, né? É, meu, meu, sério. É, ensaio. A gente vai ter que fazer um teatro, entrar numa personagem, pra ficar top, pra ele acreditar na gente, né? Então, Globo, contrata a nós, hein? Isso aí, hein, ó. Hashtag. E como ele vai ficar desesperado, o que a gente fez? Pensou também, porque a gente é muito gente. Então, gente, olha o que a gente fez. A gente pegou a chave da moto. Não vai ter como ele sair pra ir acudir a gente. Ele vai ficar desesperado. Porque somos dessas. E daí? Isso aí, porque não somos obrigados a nada. Ele vai surtar, gente. Ele vai surtar. Vocês não têm noção. A gente já conversou também com o câmera pra pegar a reação dele aqui, né? Porque como não tem como ele sair daqui e a gente vai fazer uma ligação pra ele, a gente tem que ver qual que vai ser a cara dele, né? Então, o câmera já tá sabendo, né, parceria? Vai ficar escondido aí, ó. Vai ficar escondidinho, pegando a reação dele. Bora começar esse vídeo. Não, pera. Amiga, antes de começar, né? Não pode esquecer. Não pode esquecer. Se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações e segue a gente lá nas redes sociais. Que a gente merece, né, gente? E deixa nos comentários aí, ó, as trollagens pra gente fazer com o Mike. Porque vai vir muitas, né? Muitas, 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 muitas. Segue a gente lá que a gente posta várias fotinhos top do Mike também. E não esquece de deixar o like, hein, gente? Ó, porrada no like, porque esse vídeo merece. Isso aí, bora lá. Galera, ele tá tomando um banho. A gente vai mostrar pra vocês. Vamos ver se ele tá ouvindo alguma coisa batendo na porta. Pra gente poder pegar o carro já. Ai, meu Deus. Ó. Não escutou nada. Bom, liberado. Bora, Mander. Bora, Mander. Gente, essa foi a autorização dele. É, essa foi a autorização. A gente tentou, pelo menos, então. É, hoje. Gente, olha ali que baba. A chave tá no carro já. Agora é só dar um rolê. Vem com mais, bebê. Amiga do céu, como eu queria estar lá nessas horas, viu? Nossa. Pra ver qual que vai ser a reação dele. Ele vai ficar muito puto. Vai ficar bolado demais, gente. Sério. Ele vai dar louca. Nossa, vai. Você não tem noção. De verdade. Na hora que a gente ligar, entrar em desespero e falar, Mike do céu, batemos o carro. Meu, ele vai surtar. Ele vai falar, meu, como assim? Eu queria ver. Nem sabia que vocês pegaram o meu carro. Eu queria ver, meu. Eu queria ver a cara dele. De verdade. E além disso, ele vai pegar, tipo, ele vai querer pegar a moto pra sair atrás da gente. Ai, olha aqui. E a chave tá aqui. Gente, a chave tá aqui. Meu Deus do céu. A gente pensa muito, né, gente? A gente é genial. A gente é top demais. Ele não vai conseguir vir atrás da gente. Não vai. A gente vai ligar desesperada pra ele. Não, ele já vai ficar nervoso porque a gente pegou sem autorização dele. Falar sério, né? Sim, ele vai ficar muito bolado. E ainda ligando, falando que a gente bateu o carro. Gente, vocês não tem noção. Não tem. Vocês não tem ideia. Eu vou ligar pra ele. E, amiga, vamos fazer assim, ó. Eu vou ligar pra ele e vou falar que você se machucou. Aham. O que você acha? E daí, no fundo, eu fico meio que, né, me desesperada e tal. Sim, sim. Eu acho que seria bom. Aí eu falo assim, meu, a Bruna tá mal aqui. Ela se machucou feio. Eu vou chamar a ambulância pra ela. Ai, eu não sei o que eu faço. Aí, sei lá, eu invento alguma história no MEG. Você também começa, tipo, a gritar, meio de dor, pedir socorro. A gente vai ter que atuar muito. Meu, a gente, nós vamos ter que atuar muito. Mas a gente consegue. A gente consegue. Tomara que dê certo. Acho que ele não vai desconfiar. Eu tô pensando e falar assim, ó. Porque ele vai perguntar. Por que que você pegou o carro? Eu vou falar... Sem autorização, né, gente? Eu vou falar assim, que eu peguei o carro pra fazer uma trollagem. Só que acabou não dando certo. Entendeu? Deu merda. Eu acho que dá bom. Foi pra fazer a trollagem e deu merda. É. Eu acho que vai dar muito bom. Então ele não vai desconfiar, né? Nem vai pensar que é trollagem. Não vai desconfiar. Meu, vai dar muito bom. Tenho certeza disso. Não, pior que ele vai ficar mais puto porque ele não vai conseguir vir até a gente. Porque eu tenho certeza. Porque, gente, para pra pensar. A primeira reação, você liga pra pessoa e fala. Bati o carro. O que que a outra pessoa vai pensar? Tô indo aí. Tô indo aí. E ele vai tá sem a chave da moto pra ir até a gente. Aham. E a gente em nenhum momento vai falar pra ele também. Ah, a gente tá em tal local, não sei o que, né? Porque vai que, né? Ele chama alguém aí e vai atrás da gente. A gente só vai revelar quando a gente chegar lá na casa dele de novo. Sim. Meu, ele vai ficar louco. Não, amiga, não tem nem o que dizer. Ele vai acreditar sim. Isso é fato. Porque não tem como não acreditar nisso. Um cagaço, gente, que ele vai passar. Porque pode ser uma coisa que possa acontecer, né? Deus me livre, guarde. Ele morre de ciúme das coisas dele, né? Morre, morre. Então imagina pra gente falar isso pra ele. Não, ó, depois vai sobrar um monte pra gente. Vai. Porque ele vai falar um monte na nossa cabeça. Vai falar que vai se vingar. Vai se vingar. Que deixa a gente só. Ai, nossa. Não, gente, mas ó, vou falar uma coisa. A gente tá mais que certa. Porque o tanto que o Mike trola, gente, pelo amor de Deus, né? Ele deu Viagra pra mim, sabia? Sério? Você deu Viagra pra ele lá, você viu o vídeo, né? Você deu Viagra pra ele. Quem que pagou o pato? Fui eu, né? É, então. Então. É, pensa. Eita, amiga, veio meio brusco aqui. Gente, carro na mão de mulher tá aberto, Letícia. Eita. Gente, o semáforo tá aberto e ela freou aqui. Olha. Ai, meu Deus. Não, tava fechado. Aí ele abriu aí na hora que o ônibus ele é muito apressadinho. Não pode esperar um pouco, querido. Porque eu não ando decolando, gente. Eu ando com segurança, né, amiga? Claro. E o carro não é meu, né? É uma responsa. Mas você pega... Nossa, gente. Além de ter pego sem pedir... Imagina se acontece de verdade, a gente bate o carro, né? Deus me livre. Não quer arrumar grana. Não, tá doido. Porque por mais que você tá dirigindo, né, fia? Eu tô aqui, ó, de cobaia. É, ué. Então? Além de pegar o carro sem permissão, bate o carro de verdade mesmo. Imagina. Tá louco. Quero ver. Aonde a gente vai arrumar o dinheiro? Muita responsa. Eu dou, eu dou... Eu dou o meu rim. Ai, meu Deus. Ai, gente. Mas sério, ó. A gente tá chegando aqui já no lugar. Vou encostar aqui pra ficar de boa e a gente poder ligar pra ele. Vamos ligar desesperada já, metendo louco já. Tá, porque não somos obrigada a nada. Porque somos dessa, Brasil! Nem gostamos, né, amiga? Não, mas... Gostamos é pouco. Bom, a gente tá chegando aqui. Vou parar o carro aqui no lugar mais tranquilo, menos movimentado. E já vou pegar e já vou ligar pra ele, beleza? Então é isso. Meu, a gente parou aqui agora no cantinho mais tranquilo pra gente fazer ligação e dar uma de louca. Falando que a gente bateu o carro. Meu pai! Você já tem que ligar pra ele louca já. Sim, sim. Já tem que entrar em ação. Quase de chorando já. Vou tirar o cinto aqui. Daí eu vou atuando aqui. É, amiga. Pelo amor de Deus. Essa é a hora, hein? Ai, meu pai. Tem que sair bom, hein? Pelo amor de Deus. Ó, vou deixar no vivo a voz. Vai, Mike. Tomara que ele atende. Imagina, então ela tá no banho ainda. Misericórdia. A gente enrolou aqui, né? Nossa senhora. A gente veio pro outro lado do mundo. A gente veio pro outro lado do mundo. Pelo amor de Deus. Parece uma mulher. Ai, ai. Sem rir. Mike! 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 Meu, bati o carro, Mike. Bati o seu carro. Bati o seu carro, Mike. Eu tô desesperada, Mike. A brulha tá mal. A brulha tá mal, Mike. Letícia, pelo amor de Deus, chama. Chama a emergência, pelo amor de Deus, Letícia. Liga o carro. Você tá doendo. A brulha, eu bati o seu carro. Eu saí com o seu carro. A gente ia fazer uma trollagem, hein, Mike? Eu bati ele. Letícia, tá doendo muito. Nossa. Letícia. Olha a brulha, Mike. O que você fez? Eu tô nervosa. A brulha tá mal. Ela tá... Ela tá muito mal, Mike. Nossa, minha perna, Letícia. Travou minha perna, pelo amor de Deus. Moça, ajuda a gente, moço. Para aí, moço. Eu vou chamar a ambulância. Mike, pelo amor de Deus. Bruna, você tá bem? Mike, vem ajudar a gente, por favor. Bruna, você tá bem, Bruna. Não, tá doendo muito, pelo amor de Deus. Mike, vem. Eu tô aqui perto do shopping que eu tô aí, Mike. Tudo bem? Ai, Mike, eu não sei. Eu tô tão nervosa. O meu chave tá bom. Mike, o seu carro tá... Mike, seu carro acabou muito, Mike. Eu não tenho dinheiro pra pagar. Você tem o carro que eu tô mostrando? Mike, anda logo. Amiga, não desmaia. Não desmaia. Você tá fazendo o que eu tô achando. Parou, gente. Letícia. 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 Ai, Bruna, não desmaia. A Bruna vai desmaiar. Não tem ninguém aí? Eu vou dar um tapa-levo. Eu vou ligar pra polícia. Eu não tô achando a sua vida que tá morto. Ai, Mike, de verdade, eu tô muito mal. Você tá sangrando, Letícia. Mike, eu vou ter que desligar, Mike. Você tá aqui. Mike, pelo amor de Deus, faz alguma coisa pra ajudar. O seu carro tá acabado. Ninguém ajuda. Eu já saí aqui. Ninguém me ajuda. A Bruna tá... A Bruna tá sangrando demais. Ela vai ter hemorragia. Não vai, amiga. Não é só a hora. Aguenta. Eu tô passando. Mike, a Bruna tá mal. A Bruna vai desmaiar. Não, Mike. Presta atenção, Mike. Eu tô tremendo. Eu vou desmaiar, Mike. Eu tô muito nervosa. Tá, eu vou ligar aqui pra ambulância. Não, Mike. Por favor. Vem aqui, Mike. Será que eu faço o quê? A chave da moto não tá aqui, Letícia. Como assim não tá aí, Mike? A Bruna desmaiou. A Bruna desmaiou, Mike. Meu Deus do céu. Parde aqui. A Bruna desmaiou. O que você não passa, então? Ó, eu vou desligar e vou ligar pra ambulância. Vou mandar ir aí perto do cabelo. Eu não sei onde você está. Você não explicou direito pra mim. Localiza, Mike. Localiza como? Meu Deus. Não sei, Mike. Por favor, faz alguma coisa. Tá zoando com a minha cara, né? Faz alguma coisa, Mike. Eu não tô aguentando. Eu vou desmaiar. Tá doendo, Mike. Minha perna também tá doendo, Mike. Moço! Para aqui, moço. Por favor, dá ajuda. Moço! Bruna! 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 Não vai, amiga. Por favor, eu vou me sentir culpada. Eu tô vendo o doutor. Oi, Mike. Oi, oi. Fala no lugar que você dá pra me mandar uma ambulância aí. Eu tô numa rua. Tem uma árvore e uma casa. Ai, eu acho que são árvores e uma casa. Como que eu vou saber? Eu não sei. Eu tô perto do... Uma avenida, perto de uma rotatória. É, uma rotatória, uma avenida. É... É cheio de mato. Tá, eu vou ligar pra ambulância. É perto do Catuaí. Vou ligar pra ambulância. Ai, Mike. Ai. Tá me doendo muito. Tá calma, amiga, por favor. Mike, eu vou desligar. Eu vou ligar pra ambulância, Mike. Tchau. Então tá, eu vou ligar também. Ai, meu Deus. O carro dele tá... Escure aí, aguenta aí. Aguenta aí. Gente, desliguei na cara dele. Pra ele ficar mais assustado ainda. O que foi isso? Mike, por favor. Meu Deus. Você viu que a localização foi ótima, né? E o Calista aí, uma casa, uma árvore, no meio de uma avenida. Gente, eu dou isso. Eu vou ficar muito bonito quando ele vê isso. Nossa, cara. Amiga, ficou top. Bate aí. Não, a gente é demais, né? Nossa, ficou top. Ficou sério. Bom, assim, é... Uma amiga minha, uma polissária de casa que... No ano, vai... Vai entre esses motorais. Uma amiga minha, uma polissária de casa que eu tava... ...essem... ...doa vida, três, de... Não sei, eu não tô lá no lugar, eu nem vou desesperado, entendeu? Pode ser. Então, ó. A polícia tá ali perto do cara, polícia, eu não precisava explicar a rua, nada. Parece que, tipo, o pessoal me preparava pra ajudar, eu já sei o que tá acontecendo nisso. Precisa da sua ajuda, pelo amor de Deus. 15 minutos. Desculpa, você tem 15 minutos, tá? Tem que ver muita coisa. Tá bom, então. Então tá. Beleza, então, vou aguardar. Obrigado, viu? Obrigado, 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 obrigada. Mike, é nóis, né? Tá mais que merecido, como eu sempre falo aqui, porque a gente é muito trollado aí. Então, ó. Nem reclama, não. É vingança, entendeu? Não tem nem o que falar. A gente tem que se vingar melhor ainda, tem que... Olha, deixa aí o comentário abaixo aí o que vocês querem que a gente faz, nós duas juntas. E a gente tem que trollar ele muito, esse do louco da cabeça aí, porque ele merece, gente. E comenta aí se vocês curtiram essa trollagem ou não. Agora a gente vai voltar lá e vamos falar pra ele lá na casa dele, que é tudo mentira, entendeu? A gente vai voltar rapidinho pra que ele não, sei lá, ligue pra ambulância, pra alguém. Como que vai achar a gente também, né? É, então. Então a gente vai ir lá e vai pegar ele de surpresa, falar que a gente tá bem, que o carro tá bem, tá tudo perfeito e que foi só uma trollagem, né? Exatamente. E é isso aí, vamos ver. Então vamos. Oi! Letícia! Oi! Não, Mike, não! Não o quê? Ai, então é chucada demais. A gente tá chegando, Mike. Tá chegando como? Você não falou que vocês estão mal aí? A gente tá chegando. Minha perna tá sangrando. A gente tá chegando. A ambulância tá indo aí. Não, a gente tá chegando. Ai, eu já chamei a ambulância. Ai, meu Deus! Se liguei na cara dele, gente. Vamos correr, porque ele já chamou a ambulância. Ele tá vindo a fundo, gente. Eu tava vindo aqui, gente. Vamos, 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 vamos. A gente desligou duas vezes na cara dele. Ele vai ficar muito bolado. Muito bolado. Muito bolado. O menino bateu o carro, liguei com a ambulância, falou que ele tá voltando. Tá ligado? Vai entender, mano. Pegava lá escondido, velho. Duas horas depois... Bonito, bonito, né? Gostou, querido? Gostou? O que foi? Achei que vocês tinham morrido. Nossa, não. A gente tá inteira, minha amiga. Graças a Deus. Por que você pegou o carro escondido, Letícia? Pra fazer pro lado. Gostou da nossa pro lado? Eu jurava que vocês tinham se arrebentado o carro, meu. Como que ele se arrebentou? Vai o carro, vai o carro, vai. A gente tá preocupado com o carro. Com vocês. O carro tem seguro. É, né? Ó, falei. O que que eu falei? Falei, né? Bem, falei. Você pega o carro escondido, ela não sabe o que é que tá? Sei. Quer uma varona? Melhor não, né? Quer? Não? Melhor não. Tá bom. Tô cachorrinho. Meu, vocês é boba, né? Vocês pegam. A mulher, os coisas, retornaram no meu celular. De quantos dias? Perguntando se era verdade mesmo. Entendi. E eu falei que é. Ah, então é um abraço. Tô bem. Como que você liga? Eu tô bem. A Bruninha tá bem. A localização que... Eu falei pra vocês que estavam perto da canhá. Localiza aí. Falou que estavam morrendo. Falou que você tava com a perna quebrada. Falei, eu falei, vamos lá, senhor. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer. Ó, ó, ó. Tá inteirinho. Não, isso é de mesmo. Tem seguro. Agora, sabe? Agora, se você pega e morre com o meu carro, e morre com o meu carro, e aí? Que bonitinho. Ah, então se a gente morrer, não tem problema. Agora, se morrer com o carro dele... Mano, deu um susto em mim, mas... Vocês me param, vocês me pararam. Não, vocês... Ah lá, o que que a gente falou? Eu queria ter visto a reação dele. Na hora. Você ficou preocupada? Você ficou preocupada? Não, não. Fiquei preocupada, né? Vocês vêm aqui em casa, vocês saem, o carro se mata. Que fofinho. Você não ia ficar preocupada? Mas você ligou pra ambulância? Viquei. Tão rápido. Deve ter ido lá. Eu falei que você queria desligar e ia ligar. Se ele não falasse... Tá bom, Mike. Foi trollado. Acerta que não é menos. Tchau, obrigada. E a buga se foi na praia. Obrigada, pai. Deixa a gente terminar aqui o vídeo. Obrigada pela preocupação. O carrinho dele tá inteiro. A gente tá inteira, né, amiga? Gente, se preocupou com a gente, você viu? Eu quero ver esse vídeo depois pra ver a reação dele, viu? Câmera. Deve ter sido top, né? Então, ó. É isso. Dá aquele like sempre no vídeo, né? Merece. Então é isso. Um beijo. Valeu. É nóis. E... Fui! E aí